Vou voltar a falar de Libertadores, porque o Corinthians joga hoje, você vê ao vivo na tela da Globo, logo depois de Velho Chico. O Corinthians já está garantido na próxima fase, porque pega o Cobressal e hoje Santa Fé e Serro se enfrentam, de entrar com o time reserva. Mal voltou aos treinos e quatro dias depois de ser inscrito no Campeonato Paulista, Rildo se machucou de novo. Agora foi o tornozelo esquerdo. Os exames que serão feitos hoje vão dizer o tempo de recuperação. Sinto acidental, circunstancial, eles dão calma quando a gente sentiu, sinto mais, ainda mais sendo o Rildo. É um jogador que tem sentido problemas constantes, aconteceu com o Braça, aconteceu de novo. Mas a expectativa de poder contar com ele logo, logo estar de volta também, para o próximo jogo poder estar de volta. A gente observava o trabalho do técnico na expectativa de saber quem seria o substituto de Giovanni Augusto para o jogo de hoje. Eis que, de repente, fim do treino com todo mundo e Tite separa um grupo para conversar. Você reparou direito nesta última imagem, esta aí do Tite conversando com o grupo? Ali só havia um titular, o goleiro Cássio. Quando foi trabalhar apenas com os onze que vão iniciar a partida com o Cobressal, Tite pediu que a atividade não fosse filmada. Mas está confirmado um Corinthians com Cássio no gol, na defesa Edilson, Wilson, Balbuena e Guilherme Arana. À frente deles, Williams. Depois uma linha com Romero, Rodriguinho, Maicon e Marlone. E na frente, Luciano. Um time alternativo. Balbuena é alternativo? Edilson é alternativo? A Arana é alternativa? O Williams, Maicon, Luciano, Romero. Não é? Nós construímos essa campanha toda com os jogadores. O técnico garante que a opção de escalar dessa forma não é só dele. A decisão foi do Corinthians, do que nós temos? Com o espaço e na sequência que nós vamos ter. São três jogos decisivos no espaço de sete dias. Em busca do primeiro lugar do grupo e de uma boa colocação na classificação geral para ter vantagens nas próximas fases, o técnico admite que a equipe está num estágio acima do que se esperava para essa época do ano. E avisa, não gostaria de ter adversários brasileiros na próxima fase da Libertadores. Deixa para depois, deixa para... Porque a SEMI não pode cruzar, deixa para a SEMI. Seja um time alternativo ou titular, o que se sabe é que mais de 42 mil ingressos já foram vendidos. E a turma que vai lotar a arena quer ver a boa campanha ser mantida. Este ano foram 11 jogos por lá e 11 vitórias. E hoje, o povo quer festa novamente. E hoje, o povo quer festa novamente.